Oito horas e vinte e sete minutos, tá chegando a hora de você ficar sabendo de mais um quadro Momento da Segurança aqui da sua rádio web WA que traz o seguinte oferecimento. Momento da Segurança Oferecimento, Alta Escola Portal Primeira habilitação, renovação, mudança de categoria, inclusão de categoria, curso de condutor e frator Autoescola Portal, Avenida JK, de frente ao Terminal Rodoviário de Iturama, trinta e quatro quinze zero 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 Venha ser também um patrocinador do Momento da Segurança WA, toda terça-feira no Jornal da Manhã da WA Dozoito horas e vinte e oito minutos, mais um quadro Momento da Segurança aqui da sua rádio web WA, trazendo sempre as informações importantíssimas pra você E na edição de hoje, nós estamos aqui recebendo em nossos estúdios, né? Teremos aqui o entrevistado de hoje, sargento Ribeiro, diretor de trânsito aqui da cidade de Iturama O tema de hoje é cidade de Guararema, São Paulo Exemplo aí para o Brasil, em segurança no trânsito, né? Com álbum de figurinha Pedro Viçoso vai entrevistar então aqui o sargento Ribeiro, falando a respeito do trânsito São oito horas mais quarenta... oito horas e vinte e oito minutos Oito e vinte e oito Primeiramente, Pedro Viçoso, bom dia Bom dia, o Elbert Ariel, essa bancada mais prevencionista do Brasil Saúdo a todos os internautas de Iturama e cidades circunvizinhas Hoje o tema é importante, segurança no trânsito Nós vamos dividir essa entrevista em duas partes Sendo a primeira a falar aí desta grande contribuição de Guararema A exemplo aí para todas as cidades do Brasil Com o álbum de figurinhas Trânsito Seguro É destinada aí a ensino fundamental E na nossa segunda parte, estamos recebendo aqui hoje com grande alegria Ele que é diretor do trânsito aqui da cidade de Iturama, da Prefeitura Municipal A quem agradecemos a sua presença Nós já somos aí contemporâneos de longas datas Ele que é aposentado da nossa gloriosa Polícia Militar Comandou a Polícia Rodoviária Nos reunimos muito aí nos idos aí de passados aí de construção de ferrovia, né, Sargento Ribeiro Nossas considerações ao senhor pelos bons serviços prestados Quero cumprimentá-lo nesse dia, tá? Em nome aí, como diz, congratulando aí a todos os diretores de trânsito, né? Do Brasil todo, o senhor que tem essa missão aí E comunga conosco Em poupar vidas Em estar cada vez mais melhorando o trânsito de Iturama Suas considerações, seu bom dia a todos ituramenses Inicialmente Primeiramente aí, eu gostaria de agradecer a Deus por mais um dia E cumprimentar Um bom dia muito especial A todos os internautas Que nos ouvem neste momento Nos assistem neste momento Também cumprimentar A este Jornalismo aqui A equipe de jornalismo da WA Mídia Qual aí o nosso companheiro Herbert Andrade Pedro Vissouza aí, uma pessoa Qual tem um grande conhecimento na área de segurança Ariel Nosso companheiro também Enfim Quero aqui cumprimentar todos E nós estamos aqui Pronto para Passar esclarecimento aí Para os nossos ouvintes Muito bem Aproveitando a oportunidade Não poderia deixar de agradecer aí Ao prefeito Anderson do Golfão Nas comemorações Aquela grande confraternização Na última sexta-feira Aqui na nossa querida Iturama Com seus 71 anos Apesar da idade De emancipação Mas continua jovem Não é, Sargento? Isso Em crescimento Em tudo Tá? Em escola Indústria Indústrias na região Então tem muito aí Por vir aí De partes boas aí Para a nossa querida Iturama Bom, conforme falamos no início Eu vi uma matéria Sobre segurança do trânsito Onde divulgavam Um álbum de figurinhas Sobre segurança do trânsito É muito usado Tá sendo usado lá em Guararema São Paulo Agradeço aí A pessoa do diretor de trânsito De lá O senhor Ricardo O senhor prefeito municipal Adriano de Toledo Leite É o prefeito lá de Guararema São Paulo E nós temos também aí É quem ajudou Na confecção Dessa Desse álbum de figurinhas É Desse livro ilustrado De figurinhas autoadesivas O senhor Círio Cumprimentando a ele É Eu cumprimento toda a equipe Que ajudou É Na confecção Desse álbum Esse álbum é muitíssimo interessante Porque É Para o ensino fundamental Tá aqui a câmera pode Tá aqui pegando Não é o Elbert Consiste Em treinar A todos os Professores Para Para que Na medida possível Vai entregando Aí aos seus alunos Ou aos escolares As figurinhas A serem complementadas E nessas figurinhas Para ser Coladas no álbum Existe aí É Os recados De segurança Da parte de prevenção Legislação No que tange ao trânsito Da sua cidade Como eu falava Nos bastidores Com o Sargento Ribeiro A cidade tem que estar Como que é Sargento Municipalizada Municipalizada O trânsito tem que estar Municipalizado Daqui a pouquinho O Sargento vai estar Comentando Sobre esse assunto E foi o caso aí De Guararema Então quero parabenizar aí Guararema Por essa Belíssima iniciativa É Desse álbum de figurinhas Em que as crianças Aprendem Brincando Viu Elbert Muito bom Tem a apresentação Do álbum Como diz aqui Trânsito É todo tipo de movimento Que você ou outras pessoas Fazem Para ir de um lugar a outro Por onde devemos transitar Trânsito seguro O que precisamos saber e fazer Está aí Grande iniciativa Lá da prefeitura De Guararema São Paulo Exemplo para todo o Brasil E nós devemos Devemos Como diz aí Levar essa ideia Para os parlamentares Em Brasília Para o presidente Bolsonaro Para que essa ideia Venha Ser implementada Em todas as cidades Do Brasil Porque a vida Tem muito maior valor Está certo Agora com o Sargento Ribeiro Nosso amigo aqui Da bancada Vamos estar falando Um pouquinho aí Né Sargento Do trânsito de Iturama O que vem a ser Inicialmente É a municipalização Do trânsito de Iturama O senhor poderia estar Citando em algumas palavras Ô Senhor Pedro É A municipalização Ela Para todo esse O senhor mencionou aqui Está ocorrendo Em Guararema Nós temos aí Várias cidades Que está inserida Ao sistema nacional de trânsito Para todo o trabalho De educação E outros tipos De trabalho Como este Que tem Está sendo desenvolvido Em Guarareme E também Em outros municípios Da unidade federativa O município O município tem que estar Municipalizado O que que é Municipalização A município Sem ele estar Inserido no sistema Nacional de trânsito Não tem como Nós colocarmos aqui Os radar fixos Também Os radar Móvel Haja visto que o móvel Agora Foi revogado Mas os fixos Nós não temos como Também colocar Um agente de trânsito Para fiscalizar o trânsito Aí Nas ruas e avenidas E também Não tem como Nós implantar A zona azul Então O primeiro passo É municipalizar O prefeito Anderson O qual aqui gostaria E também Em nome da Cidinha Vice-prefeito Ele assumiu A prefeitura E ele Já iniciou o projeto De municipalização Então A lei já Foi para a Câmara Está sendo Terminando de ser aprovado Alguns itens lá Assim que terminar Toda aprovação Da lei Na Câmara Municipal O assessor jurídico O Igor Repassar para nós Nós vamos dar início A essa municipalização Para que ocorra A municipalização Nós temos que formar A JARI Que é a junta de administrativa De recursos de infração Nós temos que criar Um corpo ali Técnico Dentro Do órgão municipal Para Que possa ali Transcorrer tudo Dentro da normalidade E entre A municipalização Existe aí A questão da educação Que tem que ser Implantado também Então nós estamos Iniciando esse trabalho Já iniciamos E já estamos aí Do meio para o fim Para que o município De Iturama Ele seja Inserido No sistema Nacional do trânsito Junto ao Denatran Em Brasília Hoje no estado de Minas Nós temos 825 municípios Sem falha Memória Nós temos apenas 58 municípios Que está Municipalizado Muito baixo No Brasil Hoje o estado Que tem mais Município Que tem inserido No sistema Nacional do trânsito É o estado de São Paulo Então Iturama Então Iturama Está indo Para este caminho De municipalização Muito bem Independente Da municipalização Eu vejo Que o senhor Tem tomado Várias iniciativas Ao bem Do trânsito Aqui de Iturama Está certo? Queremos Inclusive Parabenizá-lo Nesta manhã E que o senhor Continue cada vez Mais No interesse Às causas De revitalização Do nosso trânsito Não é? E em toda Sinalização Aliás Eu iria Perguntar Para o senhor Já existe Plano Da revitalização Horizontal Da Da sinalização Aí no centro De Iturama Já está Em andamento O senhor Pedro Nós Fizemos Já o planejamento Da sinalização Horizontal Revitalizar Essa sinalização Horizontal São aquelas Pinturas Que são Colocadas No asfalto As faixas De pedestre Estacionamento Eixo Da via Entradas Saídas De veículos Essa é a sinalização Horizontal A vertical São as placas De pare De sinalização Que segue em frente Ao direito Local proibido Estacionar Parar Então No centro Da cidade O local Onde ocorre O maior Fluco de veículos O prefeito Municipal Anderson Já solicitou De mim Esse projeto Eu já fiz Esse projeto Já está Iniciando Já Em breve A licitação Para sinalização Horizontal Aqui no centro Bem como Também Já levantei Todas as placas Que vai ser utilizado No centro Da cidade E em outros Pontos Também Da cidade Que necessita Essa sinalização Tanto a horizontal Quanto a vertical Nós temos Nós fazemos um trabalho Em conjunto Com a polícia Militar Nós buscamos Lá Todo o levantamento Dos acidentes Que ocorrem Na cidade Em cima Daqueles locais De acidentes Nós fazemos Um estudo Para saber Qual foi a causa Do acidente Para que nós Possamos ali Entrar com Uma sinalização Ou outra intervenção Para reduzir O acidente Naquele local Então esse trabalho Nós temos feito Um trabalho científico Um trabalho Não é que trabalho Ir lá e colocar Um par Uma placa De maneira aleatória É sim É feito tudo Dentro do estudo E junto Com a polícia militar É o que eu percebo Aí na sua vontade De acertar com o trânsito É que você O senhor se sente Um motorista Na cidade Para ver A real necessidade Não é mesmo O caso aí Do estacionamento A identificação Também Do Das vagas Para idosos E deficientes Né As preferências Isso Nós também Voltamos aí Atenção Para O estacionamento Do idoso Para o estacionamento Da pessoa Que tem dificuldade De locomoção E Também Carga e descarga Carga e descarga No centro da cidade Então nós notamos ali Que Há Muitas poucas vagas Principalmente Para esse público Então Eu fiz o projeto Já fiz a implantação Coloquei Naqueles locais Essenciais Onde Locais estratégicos Para As pessoas Que tem Portadora De deficiência física Para os idosos Nós estamos Já em estudo Finalizado Já Para que Quanto ao idoso Nós iremos Limitar Um período Ali um exemplo Duas horas Para que Eu acho Duas horas Dá para ele Estacionar Seu veículo Fazer O seu negócio No banco Ou no escritório E em seguida Ele se deslocar Porque Se nós deixarmos ali De maneira vaga Estacionamento Principalmente Do idoso O que que acontece A pessoa Ela poderá E deverá E tem esse direito De chegar Estacionar seu carro Sete horas Da manhã E tirar as dezoito horas Por que Porque não está Regulamentado o horário Então Nós Coloca O estacionamento Mas nós vamos Colocar esse horário Limitar os horários Muito bem Um estacionamento Rotativo Para que todos Possam ali Usufruir Desse estacionamento Mas isso é um estudo Nós estamos fazendo E se necessitar Nós vamos aí Ampliar mais vagas O futuro Uma iniciativa Que eu vejo importante Aí no nosso script É a questão Da pintura Ou repintura Dos redutores De velocidades Popularmente Como Conhecidos como Lombadas Importante também Lembrar né Sargento A colocação Das placas Verticais De advertência Antes Desses redutores Para que os motoristas De Iturama E cidades vizinhas Que estejam em visitas Aqui a familiares Não sejam Pegos de surpresa Nesses obstáculos O que o senhor me diz Olha É uma demanda Que nós temos aqui Quanto A pintura Dos redutores De velocidade E também Nós vamos Colocar também A pintura No solo Quanto a velocidade Permitida para o local Não só A sinalização Vertical As placas O que eu digo Eu tenho percebido Não só No perímetro urbano Mas também Principalmente No perímetro urbano Na rodovia Às vezes A pessoa tem mais Volta mais atenção Para as placas Mas no perímetro urbano A gente percebeu Que os condutores Não tem percebido Essa sinalização Mesmo você colocando ela Eles observam mais A sinalização No solo Então nós vamos colocar Em ponto estratégico Aqui da cidade A velocidade permitida Para a via No solo E também Vamos procurar Fazer uma pintura Bem visível Para que Refletiva Para que os condutores Possam aproximar Do redutor Já perceber Que ali tem um redutor Não só o redutor Mas também Aqui nós temos Alguns locais Que existem Algumas Depressões Nós vamos também Melhorar Essas sinalizações Nessas depressões E recentemente Sargento Eu não poderia deixar De falar novamente Nossa consternação Nossos sentimentos Aí a família Dos ciclistas Mortos Enquanto Praticava esse esporte Que é muito saudável Digamos assim Mas Eles estavam transitando Numa estrada Sem acostamento Não é? Agora Para Iturama Na área urbana O senhor tem algum projeto Para ciclovias Vai revitalizar Essas ciclovias Dando mais segurança Aos ciclistas Aí ituramenses Senhor Pedro Nós temos Projeto pronto Da ciclovia De Iturama Nós temos aí Na avenida Prefeito de Capádua Avenida Ailton Sena Avenida José Freit Nunes Na avenida Alexandrita Avenida Campina Virgem Enfim Todos os corredores Onde dá acesso Aos bairros Nós já temos Já esse projeto pronto Para A ciclovia Nós fizemos Um levantamento Recente Da avenida Prefeito Chucapádua Avenida Ailton Sena Também José Nunes Nós tivemos ali Aproximadamente Seis quilômetros De ciclovia Ou ciclofaixas Então O prefeito Anderson Já solicitou De nós Esse levantamento Eu já fiz o levantamento Já está pronto Para execução Então eu espero Que nós possamos Aí concretizar Esse sonho Da nossa população De Turam Principalmente Os ciclistas Que Turam Hoje nós temos Um grande número De ciclistas Que ele possa ter Uma via exclusiva Para ele Transitar Com segurança E seu deslocamento Do bairro Da sua residência Para o centro Da cidade E vice-versa Isso o prefeito Anderson Está focando Isso E nós esperamos Que ele vai Em breve Concretizar Esse trabalho Muito bem A nossa feira livre Ponto turístico Até E local de referência Os domingos Para as compras Ali haverá também Uma revitalização Do seu estacionamento Para os veículos Eu fiz um Já um projeto Pronto Já está No obras Secretaria de obras Porque o departamento De trânsito Ele faz o projeto E a execução Fica por conta Do departamento De obra Então nós fizemos Sentamos juntamente Com os fiscais Da prefeitura Os fiscais de postura Que estão lá na feira Todos os dias Todos os domingos Fazendo o trabalho Ali Eu sentei com eles E peguei O que está acontecendo Lá Que eu percebi E juntei A demanda Que eles passaram Para mim Nós fizemos ali Um projeto Para a feira livre Então esse projeto Está pronto É um projeto Que vai solucionar Não vou dizer Resolver o problema 100% Mas vai solucionar Bastante ali Principalmente A questão dos veículos Estacionados ali Dentro da feira Nós voltamos Muita atenção Para isso E criarmos os blocos Para que possa ali Ter os locais Onde vão vender O seu produto Onde vão estacionar Tudo detalhado Nós não vamos prejudicar Ninguém Que vai ali Vender o seu produto Pelo contrário Nós vamos dar Mais condições Para ele expor O seu produto Ali na feira livre Muito bem A dito de sugestão Acho que a bancada Aqui da rádio W.A. Concorda Aos domingos Sargento Isso é coisa nova No horário da feira Pegar o senhor de surpresa Talvez A questão da manutenção Dos banheiros Masculino e feminino Aos usuários Talvez colocar uma funcionária Durante o período De visitação Enquanto tem o maior fluxo De pessoas E que precisam Adentrar E usar aquele banheiro Ou os banheiros Para ambos os sexos Na feira livre Tem algum projeto aí De revitalização De quanto ao aceio Manutenção Nós temos ali Esse retorno ao meu Mas a gente está ali A gente interage com tudo Nós temos ali Recentemente Eu vi uma funcionária Chegar até Pedir material de limpeza Para os banheiros Da feira livre Aos domingos Ela solicitando Os materiais de limpeza Ali Foi feito o memorando E os materiais liberados Para ela Fazer essa limpeza lá Então Isso é bom Vou levar o conhecimento Do setor Responsal Lá desses banheiros Hoje ainda Assim que eu sei daqui Parabéns Verificar o que está acontecendo Porque Como a administração Ela é Feita A gente agradece A população Interage com nós E tem que trazer as demandas Para nós Isso é de suma importância A gente vai ver O que está acontecendo Aliás De grande valia Você internauta Morador de Iturama Meu amigo Compatriota Tendo sugestões Procura aí O sargento Ribeiro Encaminhem lá Suas sugestões Anotem Onde Onde as demandas São mais Cobradas Né sargento? Isso O senhor está ali A inteira disposição Na prefeitura municipal De Iturama E vejo que a pessoa Popular Popularmente conhecida Sargento Ribeiro Do nosso departamento de trânsito O senhor vai estar ali Recebendo todas as sugestões Né? A melhoria do trânsito E ao conforto aí Dos ituramenses Com Menos acidentes Né? Nós estamos ali Buscando Interagir com a população Com os moradores Dos bairros Eu procuro sempre Quando está ocorrendo Um fato Num local Eu vou ali Faço um levantamento Com os moradores Qual a dificuldade Que estão tendo ali E Isso tem me ajudado muito Tomar as minhas decisões Por quê? Estou conversando com um senhor Está ali Uma senhora Um jovem Ele Me fala Sargento Está acontecendo isso aqui Isso aqui Como eu já deparei Com aquela situação Eu gosto também De ouvir Os vizinhos As pessoas que estão Transitando ali As pessoas que estão ali No dia a dia Isso tem me ajudado muito Nas minhas decisões Quando eu vou fazer Uma intervenção Numa via Eu sempre digo As pessoas trabalham comigo Nós não somos donos da verdade Nós podemos ter um conhecimento técnico Teórico Mas Na prática Nós também Gostamos de ouvir muito A população Isso é de suma importância Para o profissional Seja a área que for Lembrando aqui As ruas em torno Do recinto da feira Também no dia Que existe a feira Os domingos Poderiam serem Interditadas Para o melhor Deslocamento dos pedestres A gente vê famílias De mãos dadas Os pais ou as mães De mãos dadas Com as crianças Que é um dia De descontração Digamos assim E a gente vê Em meio a essa população Aí Aos pedestres Veículos Transitando ali Em volta Daqueles recintos Gostaria que o senhor Observasse E se pudesse Pelo menos esse dia Interditar Deixar apenas Para os moradores Das casas Ali Em frente As ruas É livre Para eles tirarem Seus carros Na medida possível Mas Para que Fosse tomada Uma decisão De isolar De neutralizar Não é Webert? O movimento De veículos Ali Essa questão Que o senhor levantou Já está inserido No projeto Que eu fiz O projeto Que eu fiz Já dentro Do projeto Contempla A interdição Daquelas duas ruas Lateral Ali Da feira Para que Fica ali Se algum Expositor Quiser fazer Alguma exposição Até ali Na via pública Com sua barraquinha Bem organizada Ele poderá também Utilizar até essa via Onde não tem casa Nós temos um trecho ali Que não possui casa É um terreno baldio Ali Naquele lá frente O projeto que eu fiz A pessoa pode também Expôr o seu produto Em frente As casas Nós não Vamos deixar Ninguém Colocar Tenda Ou barraco Para venda Ali vai ficar livre De acesso Para as pessoas Locomover Para os moradores Tirar seu veículo Retirar Os cavaletes Eles vão ser No projeto Eles interditam O trânsito Daqui as duas Vias laterais Da feira E os veículos Somente Terão acesso Aquele pátio grande Que tem ali Do lado de cima Da feira Muito bem Devidamente Com seus boxes Cada um Pintado o box Todos sabem Onde que ele vai ficar O projeto também Já está desenhado Dessa forma Nós vamos Contemplar Até mais espaço Para que as pessoas Possam aí Expôr o seu produto Última pergunta Sargento A questão do trevo Frente ao Conhecido posto Pamplona Haverá melhorias Ali naquela entrada Da cidade Haverá Eu gostaria Só de Também Está anotado aqui Área bancária Vou chegar no trevo Muito bem Área bancária É porque nós temos O centro da cidade Hoje Nós estamos procurando De uma forma Técnica Melhorar O fluxo de veículos Estacionamento Entre os quais aí E o projeto novo Que nós fizemos Lá no departamento De trânsito Foi Nós priorizamos ali Estacionamento De 45 graus Então onde Vários locais No centro Que não Contempla O de 45 graus Nós colocamos Porque eu vejo Que esse estacionamento Ajuda muito Então E de frente Dos bancos Nós vamos colocar Sinalização E horário Para De proibição De estacionar Nós vamos criar ali Em frente A área bancária Por quê Porque A gente tem percebido Que às vezes Colocam placa Proibido Parar Ou até proibido Parar e estacionar O banco Eu estive com todos os gerentes E procurei na legislação Não encontrei Que possa proibir Ali pessoas De não poder parar No horário Onde o banco Não está em funcionamento Sábado, domingo Depois do expediente Então Baseado nisso Eu já mandei Fazer essas placas Nós vamos colocar ali O horário Que é permitido Apenas Para A pessoa chegar Parar Para Desembarca Uma pessoa Embarca uma pessoa E sai Horário de expediente O banco Fora do horário De expediente O banco A pessoa pode Estacionar seu veículo Descer Ir lá dentro O banco Fazer a sua Transação No caixa eletrônico E retornar Sem correr De ser penalizado Com o muro Ok Agora Quanto ao trevo Ali Conhecido Trevo Pamplona O prefeito municipal Anderson Ele procurou A diretora de trânsito Nós do departamento de trânsito Secretário de obras O Divino Filho O qual eu quero mencionar Aqui também Uma pessoa Muito Profissional Naquela secretaria Divino Filho O qual tem um carinho Muito grande O prefeito pediu Para nós Fazer esse levantamento Nós entramos em contato Com o departamento Estrada e rodagem De Tiltaba O doutor Nicolau O qual eu tenho Uma grande abertura Com ele Uma amizade Boa E ele veio aqui Nós apresentamos O projeto Que ele autorizou O projeto Do Pamplona Eu digo assim Ele vai ficar Idêntico Aquele trevo De acesso Do Ouro Oeste Foi feita ali Aquela alteração Idêntico Aquele lá Por quê? Porque ali Aqui nós Quando você vai sair Da Avenida Alexandrito Que vai pegar A rodovia Você fica Numa situação De 45 graus Quase 90 graus Ali E a visibilidade Sua ali É prejudicada Então com isso O prefeito municipal Anderson Vai fazer isso Tudo isso Pela prefeitura municipal Porque o estado Não vai fazer Nós solicitamos o estado Porém o estado Mandou a resposta Que não iria fazer E nós percebemos Que tem ocorrido Acidente ali E o prefeito Vai fazer Esse contorno Ali No trevo Do Pamplona Bem como também O projeto Da Feira Livre Da rotatória Da Feira Livre Já está pronto também Já fiz o projeto Já está com Secretaria de Obras Muito bem Nós vemos Que quando as ações Do governo Atrasam A população Precisa fazer A sua parte Ser mais prudente Ser mais Tolerante Tá certo Sargento Pra que O acidente Seja evitado Alguma pergunta Aí o Herbert E Ariel Primeiramente Bom dia Ribeiro Prazer ter o senhor Aqui na WA E parabenizar Aqui pelo Trabalho Alguns Internautas Aqui Estão me perguntando Aqui Tem aqui A pergunta Do Sucerineo Chaves Pergunta Muito bacana Ele falou assim Por que De não educar Os ciclistas Na cidade A questão Da contramão Do ciclista Aqui na cidade Esses dias Eu havia falado Se me permite Um gancho Falei dos pais Falei dos diretores De escola Que Não é porque Nós não vamos Implantar agora O álbum de figurinhas Com educação no trânsito Mas Uma palavra De alerta A todos Os seus alunos Em todos Os níveis E Em todas As faixas etárias Para que tomem Cuidado E não andem Na contramão Com as suas Bicicletas Está certo Sargento Pode responder Essa questão Do ciclista Eu gostaria Que agradecer O nosso companheiro Amigos Serenio Chaves Lá de São Sebastião Pontal Agora Residindo Naquela Maravilhosa Região O ciclista Ele é um problema A nível nacional Infelizmente Não é Iturama Que está passando Por essa dificuldade É A nível nacional É um problema Que o Código Nacional De Trânsito Ele não estabeleceu Uma regra Igual estabeleceu Para os veículos De automotor Bem quanto também Os veículos De tração animal Também não tem Uma regulamentação Igual tem para os veículos Ele deixou isso Para os municípios E os municípios Por sua vez Que já não Está tendo dificuldade Para gerir Essa situação Não só de Iturama Mas no Brasil inteiro Eu já estive Em vários congressos Sobre trânsito Nós debatemos Esse assunto Sobre ciclista No Brasil Os congressos Que o estilo Nenhuma cidade Regulamentou A questão do ciclista Porque existe Se regulamentar Ele é penalizado Igual um condutor De veículo Porque ele é um veículo De proporção humana Assim como também O veículo De tração animal E Iturama Não é diferente Das outras cidades Do Brasil É um problema Que o senhor Pedro Falou De conscientização Do ciclista A gente tem que estar Utilizando esse meio De comunicação As rádios Jornais Fazer um trabalho Educativo Nas escolas Para que Conscientizar o ciclista E procurar Andar sempre na mão Principalmente No centro No centro da cidade O centro da cidade É o lugar mais crítico Às vezes você chega Olha para a esquerda Uma única E você entra O ciclista Aparece na sua frente Aí sargento A grande palavra Em letras garrafais De Oiapoque A Chuí Ousadia E falta educação Para o nosso ciclista A gente como condutor Ousadia De moto De carro De vez em quando A gente leva um susto Com o ciclista Os motoqueiros Também estão nessa lista Aí Engraçado que O ciclista A gente É o O condutor Mais vulnerável Porque ele está Exposto ali É Eu sempre digo O ciclista E o motociclista É o público É os condutores Que está mais vulnerável A envolver um acidente E sair Com lesões Mais graves Então A conscientização Eu tenho lá em casa O enteado Meu Gustavo Eu sempre orientei Muito cuidado Na rua Cuidado aí Gustavinho Cuidado Anda sempre E eu digo Que não só ele Para todos Que estão nos ouvindo agora Os ciclistas Principalmente Os adolescentes As crianças Que utilizam Esse meia Os idosos Em geral Procura andar Sempre ao lado Do meio fio Sempre ao lado Do meio fio Nunca andar Na pista De rolamento Nos cruzamentos Pare Diminua a velocidade Sua Olha se não está Vindo o veículo E segue o seu trajeto Mas lembrando Sempre andar Ao lado Do meio fio E outra coisa Não confia Em condutor De veículo Você pensa Ah vai parar Eu posso Eu posso entrar Que o par é meu Não Olha o condutor Não confia nele Porque você pensa Que ele vai parar E ele vem E bate em você E quem sai prejudicado É você Exatamente Muitíssimo importante Você é internauta Papai Mamãe É Faça Dessas palavras Do sargento Aqui Que são minhas palavras Também Sargento Ribeiro É Questão de ensinamento Você que vai promover Seu filho Do velocípio Da bicicletinha Com rodinhas ainda Para uma próxima bicicleta Então junto É Entrega também Esse pacote De recomendações Muito bem Citadas aqui Pelo sargento Ribeiro Tá certo sargento E lembrando a todos aí Que segurança no trânsito Tem que ser todo dia Né sargento Todo dia Eu digo assim O trânsito O Herb Queridos ouvintes Ele é um tripé O trânsito é um tripé Ele Ele é composto Por Por educação Engenharia E esforço legal Se um tripé Desse tiver Manco Aí nós temos aqui Um tripé segurando aí Uma câmara Se ele não tiver Niveladinho Os três juntinho A câmara vai ficar De maneira Vai ficar Torta Torta Vamos dizer isso Então assim É o trânsito Tem que estar junto Os três A educação A educação tem que estar junto Engenharia e tráfego É outro ponto Que eu gostaria De que Nós cobramos muito Na educação Cobramos muito Do condutor Do pedestre Do ciclista Enfim De todos Educação 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 Isso é de suma importância Mas a engenharia e tráfego No Brasil Tem deixado muito a desejar Muito a desejar Eu digo isso Porque eu Trabalhei na polícia rodoviária Dez anos Sou condutor de veículo Eu não concordo Com algumas ações De engenharia e de tráfego Eu não concordo Como que você faz Uma rodovia Uma rodovia E você Está transitando Ela está lá escrito Curva perigosa Para aí Como você faz Uma engenharia dessa Falando que a curva Já é perigosa Não pode fazer isso Eu não concordo Com a engenharia e tráfego Nessa linha Curva perigosa Curva com Várias mortes Para aí A engenharia e tráfego É para quê? Solucionar esses problemas Se a curva é perigosa Para que fazer ela? Vamos amenizar essa curva Por quê? Eu digo aqui Nós temos exemplos Na nossa rodovia KM175 Campina Verde Honorópolis Curva da Morte Curva da Morte Quando fez aquela rodovia Eu cheguei Falei Que vai morrer gente Falei para o engenheiro Quer dizer Uma engenharia e tráfego Malfeita Morreram quantas pessoas? Tragédia anunciada 36 pessoas morreram ali 36 pessoas Dentro de 5 anos 6 anos Naquela curva ali Tem uma fileira de cruz Parecendo cemitério Então Herbert A engenharia e tráfego Ela tem no Brasil Tem pecado muito Tanto no perímetro urbano Como também em rodovia Então eu não concordo com isso aí Algumas ações Que é feito Vamos amenizar Os acidentes Através da engenharia A engenharia é de suma importância O esforço legal O que é o esforço legal? Fiscalização Fiscalização aí De maneira focada Nos locais certos Buscando ali Punir aquele condutor Imprudente Então os três tem que estar juntos Juntinho Eu digo isso aí Porque a engenharia Nós temos rodovias Que não são rodovias vicinais Rodovias vicinais são quais? Um exemplo da rodovia vicinal nossa aqui É ligando o distrito de Alexandrita A rodovia Ali é um acesso Comendador Gomes A BR-153 Ali é uma ligação vicinal Agora você fazer uma rodovia Interestadual 497 Sai de Uberlândia Cai lá no Porto Alencar Divisa com Mato Grosso Uma rodovia Sem acostamento Quer dizer A engenharia de tráfego aí Está muito longe Como você vai Ficar cobrando Um ciclista tem que deslocar Numa rodovia Não tem como O pessoal mora numa fazenda E ele tem que deslocar Para outra fazenda ali E ele não tem um veículo Até mesmo uma máquina agrícola É um exemplo Máquina agrícola Também Tem que transitar no acostamento Como é que faz se não tem? Como que a pessoa vai? O ciclista Então a engenharia de tráfego Quando o engenheiro vai fazer uma via Ele tem que pensar em todos Um veículo Um ciclista Uma tração animal Uma máquina agrícola O pedestre O pedestre Tudo isso tem que ser colocado Às vezes A engenharia é feita pensando só No veículo Então Nós temos que Procurar conscientizar Nesse sentido É isso É a minha opinião Minha simples Opinião minha que eu tenho Alguma sugestão? Só agradecer aqui O Ribeiro São muitos assuntos aqui Nosso tempo já Está esgotado Já agradeço aqui A vinda do senhor Aqui nos estúdios Que essa é a primeira Mas de muitas aí Para participar com a gente aí Está sempre de portas abertas Aqui a WA Eu digo assim Não só o assunto De diretoria de trânsito Mas outros assuntos Que nós podemos aí Colaborar com os ouvintes A experiência que a gente tem Sim Trânsito né A gente pode estar aqui Interagindo com o internauto Passando O auxílio E o mandou E outros mandarem O senhor Pedro está aí Andando na rua Colhem sugestões das pessoas Não só do trânsito Mas a nível de Brasil Rodovia Estradas oficinais rurais Nós vamos dizer também Estrada de terra Estradas municipais Até ministrada estaduais Federais de terra Então de suma importância A gente inclui estudo Eu estarei à disposição de vocês Se precisar pode me chamar Que nós estaremos É um prazer E a gente agradece né É isso Lembrando aos internautas Para não deixar Se influenciar A questão Do nosso quarteto Aqui Vilões De vários acidentes Do trânsito Bebida ao volante Não combina Excesso de velocidade Outrapassagem proibida E teclarem Enquanto estiverem dirigindo Então a gente sempre bate Como diz aí Nessa tecla aqui Sargento é de total apoio Que já foi Da nossa gloriosa Polícia rodoviária Né sargento Porque nós Queremos que Você Tenha uma alegria Permanente Uma confraternização Não vá fazer falta Na self O nosso Nossa recomendação Aqui Ao itineri De Durama Ao acesso Aos ranchos Né Nossas rodovias Estão aí Mas na situação Que estão Então basta que você Tenha tolerância E prudência Porque a vida Tem muito maior valor E até o nosso Próximo encontro Fiquem todos com Deus Obrigado Seu Pedro Obrigado Ribeiro Pela vinda Aqui ao nosso estúdio Tivemos então Mais um quadro Momento da Segurança Aqui da WA Que traz o oferecimento Especial Da Autoescola Pontal Acompanhe áudio e vídeo São agora nove horas Mais sete minutos Nove e sete Aqui no seu Jornal da Manhã Momento da Segurança Momento da Segurança Toda terça-feira No Jornal da Manhã Da WA Um quadro Marra Uma 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 E aí